O planeta Terra é imenso e todos os dias surgem novidades e com o avanço da tecnologia intensificada pelo advento da internet, as informações chegam de maneira extremamente rápida. Devido a tal velocidade de informação, temos a oportunidade de conhecer culturas e indivíduos que outrora estiveram no mais profundo abismo do anonimato. Afinal de contas, somos 8 bilhões de pessoas que habitam este planeta e um destes fantásticos indivíduos é o que veremos. Hoje apresentamos o homem mais rápido e habilidoso do mundo ao sacar uma espada. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Body. Recentemente na internet, tem circulado imagens deste jovem mascarado que, segundo informações, pertence a uma antiga província chinesa de Shandong. Sendo este membro de uma família comum dessa antiga província chamada Kingdown, este jovem impressiona pela velocidade técnica e destreza com a katana. Dizem que ele era membro de uma antiga seita secreta proveniente do Kung Fu chamada Mouin, um estilo de arte marcial similar ao ninjitsu, mas que utiliza uma técnica secreta chamada Under. Esta técnica, entre outros, utiliza-se da precisão e velocidade em manipular objetos pérforo cortantes e tem as mesmas finalidades do ninjitsu, ou seja, neutralizar de forma rápida seu oponente. Isso sem falar na apurada agilidade e destreza dos movimentos de combate. Vejam sua habilidade do jovem em cortar objetos sacando e retornando sua espada à bainha. É surreal. Se piscar, perde o movimento. O maluco é bravo. É verdade. Objetos simples, como lápis ou canetas, se tornam armas letais em sua posse. E o mais incrível, a grandes distâncias, se tornam verdadeiras shurikens. Não consegui informações do verdadeiro nome do mascarado, mas estão o chamando de Shandong Boy. Vale lembrar que atualmente ele detém o recorde mundial do Guinness Book de saque de espada mais rápido do mundo. Recorde este, antes pertencente ao japonês Issalmashi, outro exímio espadachim. Fato é que Shandong Boy, com suas habilidades, velocidade e seus movimentos, chocou os internautas do mundo todo. Verdade ou fake? O cara é muito bom. Comentem aí. E vocês, o que acharam dessas habilidades? Bom família, então é isso. Like no vídeo, se inscrevam no canal. Valeu, é nóis e fui! E vocês, o que acharam? E vocês, o que acharam?